Sempre Quero Caminhar E Encontrar Contigo Sempre Quero Encontrar A Estrada Amigo Quero Sempre Voltar Pois É Preciso Quero Sempre Estar Com Jesus Amigo Sempre Quero Caminhar E Encontrar Contigo Contigo Sempre Quero Encontrar Na Estrada Na Estrada Amigo Quero Quero Sempre Voltar Com Jesus Amigo 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 Corred Sin Amigo 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 Quero Amigo Amigo Legenda Adriana Zanotto